Bom, estamos aqui no estádio Centenário, tudo pronto para essa grande final. É claro, a 102 FM vai transmitir a partir das 14 horas deste sábado todas as informações. Dá uma conferida aqui, ó. Essa é a cabine onde a equipe de esportes da 102 FM fará essa grande transmissão neste sábado. Equipamento aqui já instalado na cabine. Eberson Martins, Adriano Pinheiro, Alessandro Sabella, Diego Floriano, com uma visão, aliás, muito privilegiada aqui do gramado do Centenário. Então é daqui que nós vamos levar todas as emoções para essa grande final, né, Adriano? Inclusive na expectativa de que você narre gols com a vitória do Bragantino. Com toda certeza. Todo o regalo gostaríamos que o Bragantino fizesse pelo menos uns 2 a 0 no Atlético. E vamos narrar, se Deus quiser, muitos gols do Braga. É daqui que a gente torce para que o Bragantino conquiste esse título e que possamos voltar para a Bragança Paulista com a taça na mala com a 102 FM.